Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Robert Mendes, CEO da nossa querida Bitrate Salientar duas coisinhas importantes, tá bom? Nossa política desde o início é Pra você solicitar qualquer tipo de saque no nosso negócio Você precisa estar ativo Então verifica no seu escritório virtual Se você está constando lá como ativo Se está constando lá como ativo, show de bola Fracionado tudo ao mesmo tempo O Zé lá lançou aquele vídeo falando, né, aquelas besteiras E a Bybot teve que puxar o freio de mão aí Pra fazer essa manutenção Muitos personagens Vão aparecer Nesse universo De pirâmide financeira Meu nome é César Augusto, CEO da Stabets E aí galerinha, quem falou Tailândia acertou, viu? Fala pessoal, aqui é o Renan Fala minha família, onde é o Bote? Fala pessoal, estou aqui no Pão de Açúcar É engraçado Fala família, muito boa noite Fala com o Suribet Pessoal, Renan Bizeira, diretor de marketing da Real Digital Como eu costumo sempre fazer, né, toda segunda-feira eu passo Universo esse Com potencial de destruição avassalador Mas todos vocês Que passaram por aqui Tanto no meu canal No canal do meu amigo Rogério Betim Olá amigos, sejam bem-vindos Eu sou o Rogério Betim Serão lembrados Com frequência E se vocês tiverem A audácia A cara de pau E a coragem de voltar A aparecer Em uma nova pirâmide financeira Nós estaremos bem atentos Para alertar Todas aquelas pessoas Que pensam que ganhar dinheiro Com a rentabilidade Acima do âmbito Do mercado financeiro Tradicional É algo que de fato Pode acontecer Desconfie sempre Sempre Porque A gente sabe que ganhar dinheiro Não é fácil, né Todo mundo que trabalha Sabe que não é fácil Então Uma oferta de algo milagroso Desconfie É algo que de fato É seguro Negativo Os nossos olhos Estarão bem abertos E agora Ao decorrer desse vídeo Vamos ver Aqueles miseráveis Que queriam Que o nosso amigo Rogério Betim Voltasse Aqui no Youtube Para fazer uma retratação Porque A Baibot Iria fazer O pagamento Dos saques Que estavam atrasados Interessante Rogério precisou Voltar Para fazer a retratação Acho que não Voltamos Para confirmar A queda da Baibot Foi ótimo O sumiço Do Gustavo Diniz Eu tava pensando aqui Como que eu já impactei A vida de mais De 20 mil pessoas E ao mesmo tempo O sumiço Desses líderes Que estavam aí Ridicularizando Essa é a parte 2 Do vídeo Baibot Os líderes São culpados E alguns afiliados Acham Ah Você acha mesmo Que foi mera coincidência Pessoal Foi mera coincidência Porque a gente Víamos aí Estávamos vendo aí Nos últimos meses Nos últimos dias O tal do erro 2 Incomodando muita gente De fato Na hora desse saque Principalmente Era saque Via tether Que era para a carteira Só vou dizer Bem para você Olhando bem aqui Na câmera Que saque Via tether Foi esse Cadê você Agora voltando Com esse seu headset Para fazer uma retratação Ao Arqueiro Gavião Cadê Segundo relatos Quem souber o nome Do canal Desse Que está usando o headset Se ainda é o mesmo canal Deixa aqui no campo Dos comentários Coloca o link Para que eu possa Até mandar uma mensagem Para lá Ou vocês também Possam mandar uma mensagem Por que eles não fizeram Uma live Se desculpando Que eu já estou cobrando Essa live De retratação Que é a mesma coisa Que o Rogério fala Qualquer plataforma Que a gente investigar Que a gente trouxer um vídeo Aqui para o Youtube E essa plataforma De fato Realizar os pagamentos Nós estamos super tranquilos Em voltar aqui Na plataforma Fazer um vídeo De retratação Comemorando Que os investidores Receberam os saques Que estavam atrasados Mas infelizmente Não é isso que acontece Gente Toda pirâmide Que o Rogério Betim Investiga Não invistam Isso vai cair Isso é um golpe Ele nunca errou Eu nunca errei Toda vez que eu falei Aqui no canal Olha Isso é pirâmide financeira Isso é golpe Isso vai cair Não invista Ele nunca errou A gente já conhece Que é de praxe O Arqueiro Gavião Quando entra no negócio A gente já sabe Qual é o final Algo mais célebre Mais redondo E a Zona Fintech Da Caverna Bitrade Esperando todos vocês Na verdade Era só em USDT Só em USDT Então Aí Muita gente Que não liga Os pontos Acha que Ah Foi por causa do Zé Não Porque Tava na hora mesmo De puxar esse freio de mão Aí Porque Muita gente aí Acha que foi por conta do Zé Estejam aí Bem atentos Rogério Não teve tempo Devido a Os afazeres Os compromissos Que ele tem Com a vida dele Mas observem Que logo quando Rogério Betim Trouxe o vídeo Da Baibot Eu sou testemunha disso Os seguidores São testemunha disso Logo que Rogério Trouxe Que mostrou Abalou as estruturas Todo mundo Fez o saque Deu aquele Rebuliço todo Porque é uma pirâmide financeira Vocês caíram Não foi por causa do Zé E outra coisa Do Zé não Rogério Betim Olá amigos Sejam bem vindos Eu sou o Rogério Betim Rogério Betim Façam um vídeo De retratação Eu estou cobrando Eu estou pedindo Façam Tenho a coragem De vir A plataforma Fazer um vídeo De retratação Foi muito fácil Sentar a lenha Não foi nessa live Foi gostoso Não foi Eu estou aqui Voltando agora Para fazer o deboche Com a cara de vocês Porque foi gostoso Tirar onda na live E agora E agora Porque vocês não voltam Agora para se desculpar Foi por conta De Rogério Betim Que fez a análise Sim E as pessoas Caíram fora E graças a Deus Caíram fora a tempo Se estava lá Dando o erro 2 A pessoa reclama Se puxa o freio de mão Para fazer manutenção A pessoa reclama também Sim Aham Sim Mas assim Agora trazendo até Uma perspectiva pessoal minha Ao mesmo tempo Que todo Esse momento Tem ocasionado Ao mesmo tempo No momento em que Voltar o saque Que a Bybot Pagar todo mundo Por si próprio Aquele cara Ele já Vai derrubar sozinho E ele falou Em um dos vídeos dele Eu não assisti todos Mas eu vi que Em um dos vídeos dele Ele falou Que quando a Bybot Voltasse Se voltasse E pagasse todo mundo Ele ia pedir desculpa E eu quero ver Se ele vai realmente Fazer isso Como eu quero ver Você também Exatamente Você Olha lá Você Ter a coragem Certo A coragem De voltar Eu quero ver Se ele vai realmente Fazer isso Plataforma aqui Youtuber Eu desafio você Exatamente você Eu quero ver Se ele vai realmente Fazer isso Ele falou isso A fazer um vídeo De retratação Você mesmo Eu quero ver Se ele vai realmente Fazer isso Que queria que o Rogério Betinho Viesse aqui Na plataforma Youtube E fizesse uma retratação Eu quero ver Se ele vai realmente Fazer isso Finalmente A Baibot pagou A Baibot pagou A todos os investidores Por que que você Não volta agora Certo E faz a retratação Não Rogério Tudo bem Você estava certo Realmente as suas análises Tem fundamento Gente Eu nunca errei Nunca errei Nunca errei Você ajuda Você ajuda as pessoas Voltem agora Por que vocês Não voltam É muito fácil Mas eu vou estar aqui Essa é a parte 2 Do vídeo A fuleraje Dos líderes da Baibot Eu vou ver Se dá para dar continuidade Vídeo 3 Vídeo 4 Enfim Para o vídeo Não ficar muito longo Mas isso é só Uma pequena amostra Para que a gente Possa deixar arquivado Um dos seguidores Um inscrito Um amigo Seguidor do canal Pediu para eu trazer Também Os comentários Fuleraje Que aconteceu Quando a Baibot Citou meu amigo Rogério Betim Num processo E logo Correram do processo Porque o Gustavo Diniz Não deixou lá o processo E aí galerinha Quem falou Tailândia Acertou viu Para que os investidores Ou os investidores Que levou o fumo Pudessem lá Saber de fato Onde está o Gustavo Diniz É engraçado A gente vai estar aqui O exército Do Betim Estaremos sempre unidos Analisando Os bastidores Sempre vai ter também Vídeo de bastidores Quando essa fuleraje Cair O choro é livre aqui Mas terá também Vídeo de análise Vídeo de deboche Com a fuleraje Desses líderes Que gostam de tirar onda Com o nosso trabalho Com a nossa investigação E principalmente Com o nosso mentor O nosso arqueiro Gavião Eu sou Alexandre Lima Apresentador do quadro Virou Conflitos Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar Se possível comentar Se não é inscrito Já clica no link aqui embaixo Ativa o sininho das notificações Lembre-se Quando atingirmos a casa Dos 10k Haverá Aí a premiação Da xícara Bitrade Vem para a Bitrade Aqui do canal E possivelmente Quem sabe Camisa, boné E a gente vai encerrando Essa fuleraje Por aqui Falou Forte abraço E até mais Então meu amigo Eu convido você A realmente Merecer A zona de conforto Que te espera no futuro Vem para a Bitrade Vem para a Bitrade Vem para a Bitrade